Oi você, oi Leninx, oi Leninha dormiu aqui ó, eu tava num hostel, fica aí, aqui ó, e agora eu tô saindo de Blumenau, ontem eu vim pra cá, cheguei aqui, fim de tarde, cai não hein jaqueta, cheguei aqui no fim de tarde, peguei o primeiro hostel próximo da, do pavilhão lá da, da Oktoberfest, isso aí, isso aí, e, deixei a Leninha aqui ó, o hostel é esse aí ó, pousada de hostel São Paulo, onde eu tô? Não sei, tô em Blumenau, e aí, deixei a Leninha estacionada aqui, e peguei Uber, e fui de Uber, lá, quanto tá a gasolina aqui ó, 4,32 ó, desativado também, aí eu mapeei aqui no GPS, o recinto, pra gente dar uma passada lá agora, depois do dia de festa, o negócio para 5 horas da manhã né, o negócio não para, é um banho de gente, e eu fui, e fui numa sexta-feira, ontem foi dia 12, feriado, fui numa sexta-feira, hoje, deve encher mais ainda né, o pessoal tava dizendo que, ah, sábado lota mate, então, eu já tava lotado, é bem bacana, bem organizado, todo mundo bebendo, bebe-se muito, come-se muito, Olambra, conhece Olambra? né, não dá pra comparar, mas dá pra você ter uma noção, é aquela festa muito grande, com muita gente, tudo organizado rapaz, tudo no seu devido lugar, e a galera do sul aqui, é tradicional né, como em todos os estados também, são tradicionais, um chin-nause rapaz, olha lá que lindo, e é um mini ainda, é, então, os caras vão de roupa, as meninas de roupa, a festa fica bonita, vai a caráter mesmo, é bacana, assado e frango, depois eu planilhei uma padoca aqui, coloquei assim ó, 5, eu coloquei, padarias em, em Blumenau, aí apareceu um site, as 5 melhores padocas de Blumenau, aí eu, meti o dedinho em uma lá, que é meio que no caminho, vamos ver qual é que é, aqui eu tô num bairro, que eu não sei qual é, tá, mas é um bairro de Blumenau, você quer comprar malha, vem pra Blumenau rapaz, aqui é mar, calça, camiseta, tem tudo que você imaginar aqui, os grandes atacadistas vêm pra cá, é o bolo industrial da malha, sei tudo de Blumenau, hum hum, aí ontem eu cheguei aqui de madrugada, ainda fui comer um lanche em algum lugar aí, que eu fui a pé, coloquei no GPS, o GPS me levou até lá, pergunta onde é, também não sei, e agora, pra onde eu pretendo ir daqui, para o Petar, o Petar é ali próximo de registro, porque na verdade indo embora pra casa, eu passo aqui em Curitiba, vai subindo, passo ali pertinho de registro, e vai embora na 116, né, sai em São Paulo lá, sai em Campinas praticamente, só que tem o Petar que é ali, beirando o registro, eu sempre passo, sempre passo, mas eu sempre passo com o último dia, por exemplo, estaria saindo daqui hoje, seria um domingo, né, agora não, eu tô saindo antecipado, antecipado que eu digo é, tô saindo num sábado, pra pelo menos dormir em Petar, não significa de fazer algum passeio, porque Petar tem caverna, só que é o tempo aí, tudo bem que na caverna com esse tempo, ou seja, esse tempo dá no mesmo, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu vou devagarinho, vou chegar lá depois do almoço, tranquilão, acho que eu tô a 380 quilômetros de lá, 350, vou devagarinho, arranjar um lugarzinho pra ficar, mas pra passar pra conhecer Petar, falar, ah, então o parque é aqui, a montanha é ali, aí quando voltar já fica tudo facilitado. Deixa eu ver que avenida é essa, ainda não é avenida, avenida das Paranauê, salgado ou doce? Peça já, pizza de verdade, não, pizza eu não quero, quero pão com manteiga e café com leite. Todos os lugares que eu fiquei que tinha fruta, cara, eu não comia, aí depois eu comprava fruta pra deixar na moto, mas aí eu comia, banana e maçã foram os reis da cocada preta. Tô voltando pra casa sem uma bota, sem uma toalha, e agora eu tenho que comprar pasta de dente. É meio fim de carreira, né, você volta meio tudo zoado, né, faltando cor, faltando peça, né. Acho que não tá, acho que tá tudo aqui, tá tudo aqui, eu também não desço a minha mala. Essa coisa de, eu tenho essa mochilinha aqui no lugar do garupa aqui, isso aqui eu não desço não, eu desço um saco, sabe esse saco estanque que não molha, impermeável? Mas não é nem por ser impermeável, é um saquinho, parece um sem teto. Desço com esse saquinho, cara, nesse saquinho tem cueca, duas, né, uma pra enxugar, a calça, a camiseta que eu vou usar, e a necessairezinha lá, com a escova, agora sem pasta. É isso, é descuindo, ah, que catirando o baú, você tá louco, fica tudo aí, dá nada, tá tudo certo. Olha aí, Blumenowski, Blumenowski, cadê o lugar do Paranauê, pô? Parece que eu tinha andado tão pouco ontem de Uber. Olha aí, posto, quanto é que tá? 4,39 aqui. Rapaz, hein, 30 dias de férias, subiu um real. Se tiver 4,39 não dá um real. Olha lá, Vila Germânica. Vocês viram alguma padaria por aí? Porque eu não vi nenhuma até aqui. Será que o povo não tem mania de ir na padaria tomar café aqui? Olha lá, tá chegando, tá chegando. Vira pra cá, vira pra lá. Vira pra lá, vira pra cá. E vamos chegar nesse lugar. Pra variar, né, Sul, povo acolhedor, tranquilo, calmo. O povo fica bem. Eu posso entrar aqui, gente? Mas eu não tô entendendo, não posso. Ah, tá, entendeu. Vamos ver como é que tá lá. Aqui já começa, ó. Tá vendo? Olha lá, bem-vindo à Vila Germânica. Tá aqui em cima. O parque, olha lá. Já tem as paradas, os paranauê. O nego tá fazendo coisa ali, tá treinando pra se apresentar. Tem as coisas que você pode comer fora, pra não comer lá dentro. Óbvio, como qualquer evento lá dentro, o nível de valores é um pouquinho mais alto. Mas, por exemplo, o chope, caneca de chope, 10 reais. Então, tá de boa. Tá tranquilinho. Canequinha de chope, 10 reais. É, pra comer. Aí sempre é os hambúrgueres que a gente já tá acostumado, que agora tudo é gourmet, né. Mas aqui é legal, porque tem as comidas típicas do Sul. Então, tem lanche de marreco e tal. Acho que aqui tá interditado, eu não vou poder virar. Vamos ver. Mas é aqui, ó. Tá vendo, ó. Você entra aí, ó. Os paranauê, ó. Tá tudo aí, ó. Vou entrar aqui, ó. Tem um carro bem colado na minha traseira. Tá vendo, ó. Bilheteria pra lá. Entrada pra cá. A entradinha é ali, ó. Acho que dá pra ir na frente aqui, ó. Então, é essa aqui, é o Oktoberfest, ó. Que todo mundo vem. Ela tá aqui, ó. Não tá ali, não. É aqui, ó. É aí dentro, ó. Tá vendo, ó. Aí dentro, todo mundo vem. Fica na boa, vida boa. Aí, ó. Essa aqui é a bilheteria, que você compra o ingresso lá e entra aí, ó. Tem alguns dias, de todos esses dias, que são liberados, ó. Você já entra ali, ó. Ali já é parte de comida, mas tem todo o recinto. É praticamente isso aí. Essa é o Oktoberfest. Agora é a galera limpando pra deixar bonitinho, né? Aqui fora fica lotado de gente. Se você não quiser pagar pra entrar, tava 40 reais pra entrar um dia. É 40 reais pra entrar. Aí você tem que comprar um cartão que você vai carregando ele. Você paga 7,50, se eu não me engano, nesse cartão. Aí, por exemplo, você carrega com 100 reais, fica com 93. E dá pra você tomar 9 chopes, se você for tomar sua chope. Ou então você come. Aí precisou carregar, carrega de novo. Tranquilo. É isso. Agora eu vou procurar minha padaria. Deixa gravando aí. Vamos ver se tá longe essa padaria. Vamos ver a cara dessa padaria. Vamos ver a cara da riqueza. Mas eu mandei continuar, não continuou o viado. Então tá bom. Fica por aí. Eu vou achar uma padoca.